Sabe aquele sofá italiano 100% couro? Do Grupo Natuzzi você vai encontrar aqui na Senza Móveis. Continua a promoção Black November, é por pouco tempo, tá acabando, vem aproveitar porque tem descontos de até 70%. Toda loja a pronta entrega pra você. Mas olha a variedade de poltronas que você vai encontrar aqui, é uma mais linda que a outra. Tem reclináveis, manuais, elétricas, tem aquela poltrona que te ajuda a levantar também, que é incrível. Em tecido, em couro, você escolhe. Agora aqui você vai encontrar também o sofá Chesterfield. Na medida que você quer precisar, tem o sofá também de três lugares, a pronta entrega couro legítimo por dez vezes de R$ 399. É barato demais, né? A mesa sarina e oval redonda entrega antes do Natal pra você em qualquer medida. São vários tipos de mármores também. Tudo isso na Avenida Europa 602, telefone 3898 0037. Tudo a pronta entrega, desconto de até 70%. É Black November, tá acabando, dá tempo de aproveitar na Senza Móveis.